O XIT, ali é o Rogerinho, é? Deixa eu botar meus óculos. É ele mesmo. Rogerinho! Oi, Jojo, tudo bem? Tudo bem, Rogerinho. E você está indo pra onde com esse caminhão cheio de prêmios? O XIT, rapaz! A gente vai entregar o seu Givaldo, o grande contemplado do quarto prêmio do Caju Cap dessa semana. Dois carrões e uma moto. Você quer ir com a gente? O XIT, eu vou sim, peraí! Que coisa boa! Um carro, dois carros e uma supermoto no quarto megaprêmio do Caju Cap. Fazendo a mudança de vida desse homem simples, que sonhou que um dia ganharia no Caju Cap. E esse dia chegou, não é, Jojo? Com certeza! E essa felicidade que você vê é contagiante demais! E o Rogerinho bateu um papo com ele, olha só! E aqui ao meu lado, o seu Givaldo, o grande contemplado dos dois carrões e essa supermoto. Seu Givaldo, tem espaço na sua casa, meu filho, pra guardar tantos prêmios? Rapaz, não tem não, mas eu trabalho na área de construção, eu vou construir essa garagem pra colocar esses carros e essa moto com fé em Jesus. Agora, conta uma coisa pra todo o estado de Sergipe. O senhor gostou mais do Renault Kwid, do Fiat Mobi ou dessa motona bonita? Rapaz, é porque eu gosto de pilotar a moto, não sei dirigir carro, eu gostei mais da moto. Ou gostou dos três? Dos três, né? E os carros, eu tenho duas filhas, eu vou dar um carro a cada uma e fico com a moto. Vai ficar com a moto? É! Eu sempre dizia pras pessoas onde eu ia comprar, que um dia ia chegar a minha vez e chegou, graças a Deus. Que todo mundo continua comprando, que vai chegar a sua vez também. E contigo nós donos o GAC, que é uma instituição muito importante. E o seu Givaldo levou esse super quarto prêmio porque ele adquiriu o Caju Cap com a promotora Pé Quente, a Maria, que faz parte da Regional Socorro 1. É isso aí, seu Givaldo! O senhor acreditou e ganhou! Como já é de tradição, a caravana show percorreu o bairro Porto Dantas, onde ele mora. A alegria foi contagiante. Depois fomos ao Marcos Freire, também ao Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. E você quer uma festa com mudança de vida? Como é que faz, hein, Rogerinho? Ah, Jojó, é muito fácil. É só adquirir o Caju Cap e boa sorte! Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos!